Amores da minha vida, o vídeo de hoje vai ser o Carla Responde de junho Eu deixei disponibilizado um post específico pra vocês botarem as perguntinhas de vocês lá no blog Se você ainda não conhece o blog, vem conhecer porque é muito lindinho Tudo feito com muito amor e carinho pra vocês O link está aqui, blogcarlaguimarães.com.br Então vamos responder as perguntitas Já estou aqui com tudo nos trinques Mayara Natasha Carla, amo seus vídeos, você é mil Obrigada, meu amor Beijo pra você Cecília Barbosa Carla, você é maravilhosa, obrigada Uma das melhores cabeleireiras desse Brasil Ui, olha ela Obrigada, meu amor Faz encontrinho Ai, gente, eu tô começando a pensar nessa história de encontrinho Eu fico nervosa com isso, né, assim Mas se vocês quiserem, a gente pode realmente botar isso pra funcionar Minha pergunta Você prefere a Let Me Be normal, que é a roxinha, né Ou a Let Me Be sem formol, que é a verde no caso Qual alisa mais? Beijos, você é linda ruiva Obrigada, meu amor Então, Cecília Se você, assim, quer uma que você alise qualquer tipo de cabelo Sem ter nenhum tipo de receio Que vai dar certo Let Me Be Supreme Lise Que é a roxinha Agora, se você quer uma coisa sem cheiro, mais suave Que você pode vir a conseguir Resultado 100% liso na primeira aplicação E também alisar todos os tipos de cabelo Let Me Be verdinha A diferença entre elas é que a Let Me Be verdinha A Passo Único Ela é progressiva E sem cheiro Dependendo da fibra Ela vai, sim, dar um alisamento 100% na primeira Dependendo da fibra Com a Let Me Be Supreme Lise Você vai conseguir resultados 100% De cara Se você se matar de pranchar Produto sozinho não faz milagre, tá? Prancha, 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 prancha Cuida desse cabelinho que tudo vai dar certo Ana Paula Malinski Oi, lindona Primeiro, deixa eu dizer que eu adoro o seu trabalho E essa espontaneidade Obrigada Agora me diz Você alguma vez pensou em desistir? Tanto como cabeleireira ou como youtuber, blogueira Passou por isso? O que te motivou a continuar? Beijo, linda Beijo, Ana Paula O que acontece? Pensar em desistir de ser cabeleireira Eu pensei quando estourou o meu joelho Que aí a minha saúde tem que vir em primeiro lugar E aí realmente eu fiquei pensando nisso Paro, não paro, eu diminui demais o número de atendimentos Tanto que atualmente eu estou com a minha agenda fechada Só estou fazendo os vídeos de passo a passo Porque aí eu posso fazer sentada Eu sento, peço um tempo pra pessoa E aí eu estou fazendo dessa forma Então pensei em parar como cabeleireira Por causa do meu joelho Agora como youtuber e blogueira Nunca pensei em desistir não Nunca Graças a meu bom Deus Tudo em riba Beijão pra você, tá minha flor? Tadeu Francisco Deixa eu falar do Tadeu O Tadeu, ele é um seguidor Que virou cliente da nossa loja virtual E que agora virou um amigo Gente, ele é um querido, um querido, um querido Vocês vão começar a ver evoluções nas edições dos vídeos Foi ele que me ensinou tudinho Tá? A gente vai começar Eu estou aprendendo de pinguim em pinguim E o Tadeu fez parte disso É ele que está dando esse pontapé Pra me ajudar a editar melhor os vídeos Carlita Quando conheci o teu canal Te perguntei se você fazia cabelo masculino E você disse que não Já vi algumas outras cabeleireiras que também não fazem Tem um porquê disso? Eu tenho, já vou te dizer Tendo em vista que hoje em dia Podemos afirmar que uma grande parcela de honra Deve ser de homem Também se interessa em cuidar dos cabelos Sim Eu adoraria poder fazer masculino Só que o meu estúdio é no terreno da minha casa E eu trabalho sozinha Então você imagina eu ficar recebendo homens sozinha Eu não sei quem são esses Tudo bem que eu não sei também quem são as mulheres Eu não sei quem são esses homens Eu de repente, sei lá, dá algum problema E eu estou sozinha com um homem Pode vir a acontecer com mulher? Pode Mas assim, então eu decidi Conversando com a minha família Que seria melhor Pra eu ficar menos exposta Eu não atender homens Agora, se eu tivesse um salão de rua Eu atenderia homens tranquilamente Adoro cortar cabelo masculino Adoro fazer cabelo masculino E quando eu fazia L'Oreal Nossa, adorava Adorava atender masculino Tinha muita gente que não gostava Eu não sei porquê Que algumas pessoas não gostam Eu adoro Mas aí eu não atendo Homem atualmente Devido o meu salão ser No terreno da minha casa E diminuir Eu tentar diminuir A exposição Tá assim Ai meu Deus O vídeo vai ficar longo Lelê Oi Carla Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Letícia Guimarães Ih gente Será que é minha parente? É Guimarães também Estou fazendo o curso de cabeleireira Então Esse curso que eu estou fazendo Não é lá um dos melhores E eu tenho muitas dúvidas Então deixaria algumas perguntas Espero que você possa responder Obrigada E parabéns pelo seu canal Espero que cada vez mais você cresça E que Deus te dê força Muito obrigada Deixa eu falar uma coisinha Lelê Quem faz o curso é você Tá? Porque se o curso for ruim Corre por fora Suga o teu professor ao máximo Você está pagando pelo curso Então você tem que tirar as suas dúvidas Ele tem que responder as suas dúvidas Tá? Mas não se baseia Que o curso é muito ruim Não sei o que Corre atrás Exige Na hora do salão escola Na hora de atender cliente Pegue os piores Os mais complicados Pega Porque aí você vai pegar Prática de verdade Mas deixa eu responder As suas perguntas Como saber do que o cabelo Está precisando Você tem que saber Fazer uma boa anamnese Uma boa avaliação Desse fio Eu vou fazer um vídeo Específico sobre isso A queratina age Dentro ou fora do fio Dentro e fora A queratina Sela as cutículas do cabelo A queratina sozinha não Ela tem que ser ativada Com o secador e com a prancha E você vai fazer a selagem Com a prancha A nutrição com óleos vegetais Sela a cutícula do fio Não Os óleos vegetais Agem dentro ou fora do fio Depende A maioria consegue ser absorvida Um pouquinho pelo fio Tá Então age dentro também Os óleos vegetais Só servem para a nutrição Ou servem para a hidratação Nutrição É reposição de lipídios Óleo É lipídio Então nutrição Óleo Lipídio Não tem nada a ver com hidratação Hidratação é para você impedir Que o cabelo perca água Para o ambiente Então os óleos Eles não vão fazer esse papel Sozinhos Os óleos são nutrição Hidratação é outra coisinha Outra etapa Espero que dê para você responder Bem Está respondida Se você tiver mais dúvida Deixa aqui nos comentários Especificamente Que aí eu tento esclarecer melhor Tá Porque eu respondi de bate e pronto Não me aprofundei Em cada pergunta Mais um beijão para você Obrigada pela tua participação Tainara Nascimento Oi Carmo Adoro você Você pode me dizer Por que devemos diluir Por que devemos diluir o shampoo E o condicionador na água Para lavar os cabelos Não devemos fazer nada disso Tá Essa é a maneira correta de se lavar Não Não faz nada disso gente O produto Ele vem Em proporções Adequadas Para você utilizar Se você diluir Você está quebrando Essa proporção Você está diminuindo A eficiência dele Então nada de diluir shampoo Nada de diluir shampoo Você vai lavar os seus cabelos Vai aplicar o cabelo Não fez aquela espuma Não sentiu que o cabelo está liso Faça uma segunda lavagem Vai fazendo assim Agora nada de meter água Dentro do shampoo E só no restinho Que a gente faz aquilo Enche um pouquinho de água Sacode, sacode, sacode Que é para não jogar Guimbinha de shampoo fora Mas assim Nada de diluir Nada Não manipule produtos Tá Tainara Nascimento Novamente Meu cabelo é crespo Faço uso de relaxamento Com guanidina Quero fazer progressivo E meu cabeleireiro Falou que primeiro Devo relaxar a raiz Para depois fazer a progressiva Ele está correto? Está Pode ser que sim Se você fosse minha cliente Eu não iria relaxar o seu cabelo Eu iria fazer uma progressiva direto E não iria precisar relaxar Mas com as progressivas que eu trabalho Tá Mas o correto é esse Caso ele queira relaxar Para garantir conforto Para ele Um cabelo bem mais liso Vai relaxar Fazer uma avaliação do cabelo Se o cabelo estiver aguentando Pode fazer a progressiva No mesmo dia Desde que o cabelo esteja saudável Mas para isso Você tem que ir até um profissional Para ele avaliar E verificar isso aí tudo Tá Maria Eduarda Oi Carla Tudo bem? Tudo jóia Estou acompanhando o seu canal Há um tempo E só tenho a agradecer Eu vou abrir um salão E o seu conteúdo para mim Tem sido tão bom Quanto o meu curso Ô gente Isso não tem preço para mim E falando em curso A minha pergunta é O curso que você vai fazer Será virtual? Tudo de bom Que papai do céu Que te abençoe Te abençoe sua linda Muito obrigada Maria Eduarda Um grande beijo para você Então Sobre o meu curso Vai ser virtual E talvez no Rio de Janeiro A gente faça Algumas turminhas presenciais Mas inicialmente Vai ser virtual Só que a gente está Com um problema Com o desenvolvedor web Tá Os vídeos tem que ficar Numa plataforma segura Para vocês terem o acesso Não perder material Não ficar caindo rede Não ficar caindo um monte De coisa Então o curso Está na etapa De elaboração Do Da plataforma virtual Mas vai acontecer E eu vou falando Tudinho para vocês Gente Já tem 10 minutos Misericórdia Jaderson Nossa que nome chique Oi Carla Tudo bem? Me chamo Jaderson E adoro o seu canal Gostaria de saber Se tem uma técnica Para progressiva Pegarem cabelo Com redemoinho Principalmente na franja Isso é só Deus na calça Não mentira Você faz o seguinte Tem Ele vai para vários sentidos Pranche nos sentidos Do fio Tá? Não faz ele assim reto Por exemplo Eu tenho um enorme aqui Que faz o meu topete Então Vai para o sentido Prancha primeiro para cá Trás para cá Trás para cá Trás para cá Entendeu? Fica a dica Um beijo meu amor Aí irá a vitória Oi Carla Tudo bem contigo? Espero que sim Me tire uma dúvida Pode fazer permanente Com gonidina? Tio glicolato Tá? Amo seus vídeos Manda beijo Beijo Oi Anônimo Oi Carla Tudo bem? O que você acha Sobre os proibidos Como parafina Proibidos Entendeu? Assim Depende muito Agora tem toda essa coisa De low pool No pool Os proibidos Parafina Petrolato Essas coisas todas Antigamente a gente usava isso Nada acontecia com o nosso cabelo Então eu acho Que está uma modinha Entretanto Para quem faz low pool E no pool É legal É interessante Evitar Na verdade a gente deve Purificar cada vez mais Os nossos cosméticos Então podendo evitar Produtos com parafina E petrolato Ótimo Muito bom Tá? Vou fazer um vídeo Quero fazer um vídeo Sobre justamente Essa coisa Dos petrolatos Esse assunto todo Me aprofundar Mesmo Para explicar Tudinho Para vocês Tá? Pingo Santos Bom dia Gata Carla Eu faço relaxamento Com gonidina E faço selagem Normalmente Faço no salão Mas dessa vez Fiz em casa Mas não ficou muito bom Achei que a raiz Ficou um pouco alta O que eu posso fazer Para melhorar Fiz a química Esse mês Obrigada Provavelmente Você não pranchou Por fazer em casa Fazer em você mesmo Provavelmente Você não conseguiu Se dedicar Como tem que ser Essa pranchada Eu não sei qual foi O produto que você Utilizou Mas deve ser isso Tá? Se o seu cabelo Estiver saudável Avalie Procure uma pessoa Caso você não seja Profissional da área Avalie Se estiver ok Pode fazer Desde que Esteja saudável E aí ó Senta o braço Nessa prancha Aí irá a vitória Novamente Oi Carla Mais uma perguntinha Como tirar Ressecamento do cabelo Dar dicas de produto Gente Eu prefiro Nutrição logo Entendeu? Porque hidratação É básica Então já vamos Chegar junto Com a nutrição Porque a gente Já consegue Um efeito Mais rápido Então ó De cara O que eu posso Indicar UTI Da Fora Averlis Anabolizante Da Fora Averlis For Beauty For Beauty Tem tratamentos Maravilhosos Tá? Tudo da For Beauty Serve Porque a For Beauty Já tem uma alta Cosmeticidade Pro Belly Também Então Esses produtinhos E muito tratamento Se puder Se puder Tratar toda Semana Vai ficar Show Gente Essas foram As perguntinhas Eu espero Que vocês Tenham gostado Respondi A todas Que vocês Deixaram Aqui no blog Mas que vem Temos mais Então já vão Se preparando Pensando em tudinho Porque na última Semana do mês Eu disponibilizo Uma postagem No blog Para que vocês Deixem as suas Perguntas Tá bom? Caso queiram Dar sugestões De vídeo Essas coisas todas Isso é muito bom Para eu poder Já ter uma ideia Do que vocês Estão querendo Mais e mais Facilita a minha vida E eu consigo Ajudar de alguma Forma vocês Deem meu like E inscrevam-se Gente Porque esse canal Tem que estourar Tem que bombar Vocês não estão entendendo A gente tem que ferver Esse canal Conto com vocês Dá o like também Para o vídeo ficar circulando Favorita o vídeo Faz de tudo Um beijo Meus amores E até o próximo